Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe que deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, hoje a gente tá chegando, dia 21, vai ter a nova atualização, vai vir uma jornadinha pequena, que vai estar linkando o que vai vir no final do ano, que é o 1999 com o Warframe, então seriam os protoframes que vão estar chegando com as nossas motos, vai ser bacaninha, é bom que o Warframe sempre tem inovação, tem mais de 10 anos no jogo aqui, sempre tem uma coisinha nova, beleza? Bom, segunda-feira chegou e a gente vai fazer aquele tour que a gente sempre faz toda semana, pra mostrar aí o que tem interessante pra nossa alegria, lembrando, né, sempre eu mostro pra vocês aqui, ó, caixinha de texto, vou pôr a essência de aço, tá, eu gastei algumas semanas, hein, essência de aço, já usava isso também, os fragmentos vivem, que vem com facilidade, agora tem uma missãozinha brutos, tá, e também garra de patos, garra de patos, tá, só pra pensar o desavisado, tá, essência de aço, tem que liberar todos os planetas, todas as missões, assim, até, até aparecer isso aqui pra você, ó, vai ter um alertinho aqui, ó, até aparecer isso aqui, esse alerta aqui, ó, na dúvida, você clica aqui, ó, clica aqui em cima, enquanto não aparecer esse alerta de arbitragem, ele mostra o que falta, você clicou aqui, ele mostra que tá faltando um pouquinho, tá, resumindo, todas as missões, todos os planetas aí, faz tudo isso aqui, tá, Oxe, cadê o que, ó, aqui, ó, também, fragmento de Riven, uma dica pra você, se quiser formar fragmento de Riven, aqui, ó, Urano, é Urano? Deixa eu lembrar, Brutus, Brutus, ou é Netuno, Brutus? Netuno, Saturno, Mercúrio, Mercúrio, onde foi, onde que está a missão é Brutus, cara? E eu acho que é Urano, né, Brutus, aqui, ó, Brutus, tá, aqui, ó, sabe, aqui em Brutus, é aquela missão do elevadorzinho, aqui pega bastante fragmentos de Riven, tá, que vem a facilidade, tá, e Garra de Patos, a gente vai usar também, lembrando, eu tenho 60, né, você vai fazer aqui, ó, Duveri, mato o boss de Duveri, tá, no normal vem 10 e no aço vem 15, show? Bom, o que a gente vai fazer, vou dar uma pulpulinha aqui, ó, Sindicatos Neutro aqui em cima, tá diversos, aqui, ó, vamos falar com o nosso Tenshin, então nele a gente faz o que? Sempre a gente troca a família de Rivens, lembrando que cada dois meses ele traz forma a Umbra, então o pessoal fala, ah, vale a pena juntar esse aço de aço? Vale, porque você pode comprar cuvas, relíquias, os adaptadores pra colocar nas suas armas, né, que é pra deixar ela mais forte, e também quando vem forma a Umbra, ó, honra do pergunto de aço, como sempre, né, precisa estar acostumado, tem forma, não vale a pena, porque isso aqui é só o diagrama, esquece, você tem que comprar, deixa pelo menos um estoquezinho, tá, gente, tem uns 5, 6 cada um, tá, isso aqui pode deixar só uma primária, secundária, show de bola, e tem uma efêmera que é baratinha, que eu acho legal, ó, é uma efêmera bobinha, né, mas acho legal essa efêmera aqui, custa só um, acho que é só 3 reais de aço, então acho que é uma das primeiras efêmeras que eu peguei aí, e tem essa aqui, tem uma cansa aqui também, ó, essa aqui tem um espiral, parece uma caveira, tá vendo, é legal também essa aqui, essa aqui é um pouco mais cara, tá, e como sempre eu venho aqui, compro um desse, eu não, faz sempre que eu não uso, né, mas sempre que você compra, é aquele riven chato de abrir, né, que tem que dar pirueta, não sei o que lá, tá, e você usa ele, é, essa aqui tá fraquinha, tá, agora a gente vai fazer o seguinte, sai daqui, a gente vai lá na terrinha, a gente vai pegar 30 fragmentos de rivens, né, trocar por 2 rivens, e trocar por um cuva também que tem lá, e aqui, ó, na terrinha, ó, vigia de ferro, lembrando aqui, ó, mais uma vez, é pra você, né, fazer corrente de ré do jornada, e até você tá esperando, como você tá, gente, deixa no comentário aqui, você tá ansioso, não para essa atualização, que vai ser uma coisa bem simples, vai vir um Warframe novo e tal, depois a gente fala sobre isso, mas sobre 1999, você tá ansioso, eu tava vendo, eu tava vendo muita gente comentando aí na internet, outros canais, pessoas que nunca jogaram Warframe, tá, tá, que eu tava dando uma bizoiada, tem gente que nunca jogou Warframe e tá achando que 1999 é um jogo, eles tão achando que é um jogo separado, que não é Warframe, é um outro jogo, assim, ah, vai lançar um jogo novo aí, chamado 1999, e não é, cara, quando eles descobriram que é Warframe, eu falei, ué, o que que é isso, é dentro do Warframe, ó, lembra, vou trocar 30 fragmentos de rivens, tá, vou pegar aqui, 35 mil cuva, vou pegar um riven aqui, tá aleatório, tá, gente, tá, mas isso é, ó, pegou aqui, vem um de corpo a corpo, pega outro aqui, ah, eu tenho que abrir riven, outro corpo a corpo, e pega aqui cuva, certo, ah, chamar você é o seguinte, gente, se você tinha alguma dúvida, pera, deixa eu pegar aqui o linkzinho, se você tinha alguma dúvida com relação ao jogo Warframe, ah, Dan, eu tô com umas dúvidas, eu queria um clã, então entra na nossa live, eu não tô conseguindo responder, tá, gente, eu deixo, deixo, deixo um coraçãozinho, joinha aqui, na, nos comentários, mas vem tirar dúvida com a gente na, no, na live, tá, vai dar uma forcinha pro canal, né, pra gente continuar fazendo vídeo, e, parece lá, pra ter uma ideia, beleza? Bom, agora é o seguinte, a gente vai aqui em dúvida mesmo, ó, aqui em cima, em dúvida, vai ter os dormitórios, aqui a gente vai visitar lá o NPC, e vamos trocar a garra de patos, tá, por itens, tem semana que vem é legal, né, tem umas semaninhas aí que, é, mais ou menos, tem semana que vem é ruim, tá, então, se você tiver alguma dúvida, ah, Dan, eu não consigo fazer isso, cara, pô, faço, cola, cola a nossa live lá, se é bem-vindo, aí dá pra jogar junto, ultimamente, estamos abrindo bastante e formando Ayas, tá, gente, bastante Ayas, vamos lá, vamos aqui, ó, virar com a Critz, aqui a gente vai trocar garra de patos com ela, tá, o que que vem essa semana, opa, show, 20 platininhas aqui, ó, você vai custar quanto? Ah, ó, se você fizer sozinho, de boa lá, em uma horinha, você faz uns 20, meia horinha, sozinho, você faz 10, garra de patos, mata o boss e volta, tá aí, isso vai dar pena, hein, são 20 platininhas, hein, rapaz, de passar não, tá, e de resto aqui, não, só isso, tem os rives aqui, se quiser, só que é o seguinte, né, são 20, aqui dá 15, então, você pira, vamos pôr aqui, aqui seria uma hora, né, aqui uma hora, ainda mais, hein, é mais, 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 não, uma horinha, uma horinha, duas horas, em duas horas e meia, é, mais ou menos, em duas horas e meia, se você fizer sozinho, de boa, ó, sozinho, eu falo assim, se você estiver jogando, farmando, o que geralmente que eu faço, como eu mato o boss, uma dica, tá, eu entro no jogo solo, eu vou fazer uma missõezinha primária e secundária que tem ali, certo, quando eu tiver mil de vida no meu personagem, aí que eu vou matar o boss, dá meia hora, geralmente isso, tá, aí em duas horas e meia, você pega dois riveis e pega também aqui um catalisador, vale a pena, tá, dá um tempinho, duas horas e meia, rapaz, dá até uma semana fazer isso, de boa, show, bom, feito isso aqui, né, então a gente já falamos com o Tenchim, já pegamos lá, nossos riveis grátis, né, lá com o Paladino, falamos com a Crit, agora vamos dar uma olhadinha com relação aos fragmentos de Arconte, então é o seguinte, né, que você que estiver aí, não, que isso é um fragmento de Arconte aqui em cima, tá, caça Arconte, toda semaninha, a gente vai, ui, rapaz, vai vir vermelho, né, é possível, o que acontece, tem que estar 80% aqui, nas semanas passadas eu fiz, retrasadas, né, fiz uma vez, 20% não veio, aí foi pra 40%, aí fiz de novo, não veio, aí foi pra 60%, fiz de novo, não veio, agora foi, agora a chance de vir é grande, agora se não vir, a próxima é 100%, rapaz, é muito azar no vinho, né, então o que eu faço com isso aqui, ó, fragmentos de Arconte, ó, nas costas do Chacu, tá vendo aqui, ó, isso aqui, rapaz, ó, esse em específico, você encontra os segmentos, tá, gente, pra você ter acesso ao realmente, tá, que aqui, ó, deixa eu abrir bocão, tá, mas o realmente, pra você ter acesso a isso aqui, vai falar com o filho lá em Demos, tá, aí temos aqui o fragmento de Arconte, e eu deixei ele com mais 30%, quer ver, ó, eu deixei vida aqui, ah, não, desculpa, vida, armadura é madura, tá, tá bom, mas eu tiraria essa aqui, cara, ó, tá vendo aqui, ó, dá um exemplo, eu instalei, como que eu faço pra desinstalar, você clica aqui, ó, eu vou tirar isso daqui, ó, vou remover, ó, removei, certo, eu removi, volta de volta, de volta pra mim, certo, aqui, ó, tá vazio, aí eu posso instalar outro, ah, digamos que eu não, eu coloquei força, força, posso colocar mais força? Posso, clico aqui, ó, clico nesse aqui, escolho o que eu quero, dano, critico de parágrafo pra corvo, chance de status, parágrafo, maria, eu quero deixar força da habilidade, e clico aqui, ó, imbuir, certo, você não gasta, gente, assim, pra, é, você gasta, peraí, você gasta assim, deixa eu lembrar, você gasta pra tirar, não, pra colocar você não gasta, certo, verdade, pra colocar você não gasta, mas pra tirar, você gasta, se eu vim aqui e voltar, ó, ó, vou ter que alimentar o bocão, ó, que é o realmente, tá vendo, ó, eu gasto recurso, agora tem que alimentar de volta aqui, ó, certo, eu vou dar isso aqui, ó, tá cheio, já tá cheio, vai alimentar ele, show, ó, e ali, tem que saudar, compra ele, toma ele, certo, ah, dano, eu quero tirar isso aqui de novo, depois que você tirar, você gasta recurso, pra colocar não, belezinha, então tá show de bola aqui, entenderam essa parte, né, e aonde você farma isso aqui, né, isso aqui você farma, você viu, né, além daquela, daquela alerta, tem um outro local também, pra você tá farmando, vamos dar uma, e tem um bônus a semana aí, aproveita que tá aqui também, gente, ó, além do, do realmente, deixa eu colocar aqui, tem um fortalecimento, tá vendo aqui, ó, isso aqui, ó, durante uma semana, eu vou ter aqui, cada conta tem uma, um diferencial, tá, essa semana pra mim veio o Frost, veio a Banshee e veio o Sevagoff, vai vir a versão dele, Prime, dia 21, versão Prime do Sevagoff aí, beleza? Beleza? Aí, dano, como eu vou farmar ele? A DE vai disponibilizar no dia, a Selix pra gente farmar, junto com as armas dele, beleza? Aí, a gente vai ficar, ó, farmando igual uma doida, vai ser o dia inteiro de live, só dia 21, beleza? Ah, então, o que acontece? Durante uma semana, eu posso deixar o meu pessoal mais forte, tá vendo aqui, ó, ó, no caso aqui, o meu Sevagoff, tem 200% de dano pra armas secundárias, e a energia máxima, assim vai, beleza? Vale a pena dar uma olhadinha, só que ele gasta recursos, tá, tudo gasta recursos, esse, o sistema do Helmut aqui, que é o Bocão, cadê o Bocão? Tá aqui no fundo, ó, aí, ó, vou chamar ele de Bocão, né, Bocão? Ah, não é, Bocão, tudo joia com o senhor? Tá com fome, hein? É, olha, não, meu gato, tá aqui, desgraça, esqueci, solta, 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 olha, bicho maldito, venha, Fazer carninha, ele vai querer comer seu gato ali, seu gavache, seguinte, opa, peraí que eu tô meio perdido aqui no mapa, tá, então, a gente, seguinte, né, você viu que temos aqui, né, o nosso alerta, né, que é uma semana que você vem e farma, onde eu farmo mais isso aqui, gente? Dan, seguinte, pra farma mais isso aqui, é em demos, tá? Você tem que liberar isso aqui, ó, quanto antes, qual a meta do Warframe que é iniciante? Fazer missões, jornada, bababá, até chegar em Sancto, pra você ter acesso a colocar esses fragmentos, que é o que, né, que ser nosso Endgame, Endgame do final, não tem Endgame, né, Warframe, né, mas, digamos que fosse isso, certo? Aqui, a gente vai visitar lá, que lá dá pra informar mais, tem mais cinco possibilidades de pegar os fragmentos de Arconte, pode pegar os adaptadores, pode colocar os arcanos em melee, que fica mais forte, tá, então, ó, adaptador, lá no Tenshin, pra colocar nas suas armas privadas secundárias. E aqui em... em Fortu... em demos, né, em Sanctum, você tem acesso a pegar isso aqui, então, ó, além de tudo mais, sobe aqui, tá, fala com o pássaro louco aqui, sempre tem um fragmento aqui, ó, tesouro brilhante, tá, você troca por reputação, ó, tem um amarelinho, tá, é uma vez por semana só, clica aqui, pegou, show, tá, o que eu faço aqui, ó, com ele, pra repor, é, o reputação vem aqui embaixo, ó, deixa eu falar com o nosso Lloyd aqui, ó, Necloid, por isso que eu fico farmando, dá mais tempo que na farma, Voca, assim, porque aqui, ó, tá vendo, eu gastei pontos de reputação, e eu troco por Voca, vem aqui, ó, toma, 30 Voca pra você aí, ó, isso, acabou, já enche, ó, tá, aí nas missõezinhas que eu faço, nas missõezinhas de ficar procurando os fragmentos, né, e eu aproveito e pego o Voca também, ó, aí que a gente tem aqui, Célula Netra, tá, então ele tem 5 vezes, pode fazer essa missão 5 vezes, tá, gente, pode até fazer mais se quiser, mas a recompensa só vem nas primeiras 5 missões, certo, aí tem a chance de vir adaptador, o Arcano, só lendário agora, e também aqui os fragmentos de Arconte, formado em tal ou normal, show, isso aqui pra quem tiver começando a jogar, se você já tiver um cara mais forte, tá causando uma habilidade, você pode ir aqui em cima, ó, aqui em cima, deixa eu ver, Cadê o Lloyd, ele ali, aqui em cima, Cadê o Lloyd, aqui, ó, certo, você tem que colocar no máximo o seu personagem, tá, gente, porque aqui é, bicho pega, ó, essa semana eu tenho o que essa semana, tenho o Ildrin, olha, eu tenho o Ildrin, o E, puta, o E seria uma boa, hein, mas vou de Ildrin, armas, horrível, mas tá ruim, deixa eu ver aqui, secundária, Toxicist, ótima, e aqui, Esper, 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 tá bom, então, como funciona isso aqui, ó, eu vou, ó, lembra, é, nossa, aqui tá ruim, vem, nossa senhora, vamos lá, Nagatanka, Ildrin, Toxicist e Esper, vou aqui apertar o I aqui, ó, opa, não, desculpa, apertando o I, que eu tô jogando muito descendente, é, esqueci, aqui, Eski, Equipamento, Arsenal, rapaz, deu um branco aqui, então, lembrando, né, pra poder fazer ali, eu preciso de uma Ildrin, cadê a minha Ildrin, ó, rapaz, a Ildrin, especificamente, eu gosto dela, Ildrin, ela não precisa de uns a mana, né, então, fuh, tá bom, lá, Ildrin, né, tem uma versão Prime dela, Nagatanka, né, que certo, tá aqui, aqui, cara, Toxicist, né, Toxicist dupla, né, que ela pediu, depois eu mostro pro Build, né, e aqui, Esper, deixa eu ver como também é Esper, tá aqui, ó, quatro formas, show, então, eu tô tudo que ele pediu, ó, tá vendo, tem o Ildrin, Nagatanka, Nagatanka, Toxicist, e Esper, Esper, Belezinha, tá, tá aqui, nossa buildzinha montadinha, né, nosso, que eu vou usar aqui, se eu ver que o Necloid, lá, tudo, as bolinhas já tão acessíveis, tá vendo, isso aqui aumenta a minha, minha chance de pegar drop aqui, tá, ah, o que tá pedindo aqui, ó, aqui, se eu te jogar no Elite, como sempre, tá vendo, aqui, ó, olha só, uma, tem uma aqui, né, ó, uma, duas e três, certo, então, eu tenho que habilitar aqui, eu quero pegar cinco, ó, aqui tem um, dois, três, garantindo, tem mais dois aqui, ó, vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, reduzirá a munição restaurada por coletas, nossa, você perderá dois pontos de energia por segundo, então, pra mim, não influencia, nossa, e o Dei não usa energia, continuará a habilidade e causará cinquenta de dano a você, show, coletáveis não curarão, coletáveis não curarão, e óbvios de vida não poderão ser coletadas, é complicado, então, eu vou usar até o teno, tá, mas eu vou fazer o que? Eu vou usar munição, menos munição, tá, então seria isso aqui, ó, olha aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, se eu usar esse daqui, ó, tá vendo, vai vir vósforo, é que tá vermelhinho, né, é vósforo, não precisa isso aqui, tá, eu vou só deixar aqui, então eu tiro um, tá, aí seria aqui, lembra aqui, ó, cinco barra cinco, eu tenho cinco pontos, cinco pulsos, certo, lá embaixo, eu posso fazer cinco missões com o nosso bode louco lá, se eu fizer aqui, eu gasto dois pontos, vou fazer dois pontos nessa missão, vou gastar aqui, ó, tá vendo, ó, vou desbloquear, ó, ó lá, deseja tirar dois pulsos em busca para desbloquear, ó, que mídia profunda, arqui, arqui mídia profunda, sim, ó, não, sumiu os pontos, sumiu, não, ele guardou os dois pontos, tá, belezinha, aí eu posso fazer isso na semana, aí eu faço o que na semana, ó, minha tática, tá, eu venho aqui, certo, e jogo aqui, né, mais três, ó, três barra cinco, com essa mesma build, tá vendo, eu tô com a Eldrinha, né, e aí aqui eu vou meio que melhorar, vou jogando e vou aperfeiçoando minha build, tá, lembrando que o magnetismo, certo, deixa eu colocar aí, aqui, ó, e não, ESC, Equipamento, Arsenal, vamos lá. Tá, aqui, eu vou buildar o que? Ó, vamos dar uma dica pra vocês, gente, com relação a build, tá, quem ficou até aqui, ó, uma dica, também que eu tô de viral, tô com viral aqui, certo, vamos lá, tô com viral, toxociste, tá com gasoso, e minha arma, tá, tá com o que? Colosivo, ó, e nem coloquei aqui, ó, eu tenho que clicar aqui, ó, colocar um adaptador marcando aqui, vamos gastar mais umas patinhas aqui também, é corrosivo, né, essa arma aqui é um bom ataque pesado, né, esquece essa arma aqui, eu vou ter que fazer um dano de ataque pesado, vamos mudar aqui, ó, vou fazer, vou criar uma buildzinha aqui, vou escrever pesado, depois eu vou trocar, porque essa arma aqui é melhor ataque pesado dela, pesado, ó, como eu vou ter um ataque pesado, vamos lá, vou fazer rapidinho uma build de ataque pesado aqui pra vocês, vamos colocar isso aqui, tá, eu vou jogar bem aqui, já que isso aqui é pesado, pode ser até um, vamos lá, ataque pesado, vamos fazer uma buildzinha aqui pra vocês verem, esse aqui também seria legal, né, equilibrou, ataque pesado, talvez, vou jogar um pouco de veneno, que é legal também, deixa eu ver que tem interneção de vídeo, tô passando rapidinho, tá, gente, se passar alguma coisa aqui, só pra não ficar longo vídeo, deixa tudo aqui, tá, deixa eu ver lá, um alcance, eu gosto de fazer um fure também, vai, vou precisar de colocar mais furem, um alcance também aqui, tá, que seria legal, tem outro mod, como vou usar ataque pesado, posso usar também, quer ver, cadê, corpo de charge, não, cadê, você, é, tem falta mais um mod aqui, tô esquecendo o nome dele, cara, tá, mas aí, eu vou montar uma buildzinha, tá, que pesado, tá, é, cadê, cadê aquele mod, deu branco, acontece, bom, digamos que eu vou montar aqui, depois eu monto com mais calma, tá, ó, tô com, com toxina, né, falta mais dois mod pra colocar aqui, mas vou salvar, ou salvar, não precisa sair, seguinte, lembrando, né, eu vou jogar com outros inimigos aqui, eles tem uma peculiaridade, o petaesca aqui, ó, vamos lá, sair daqui do Sancton, só pra gente poder montar aqui, depois na live de hoje, gente, cola a nossa livezinha, vou estar jogando com essas buildzinha aqui, aí se tiver alguma dúvida, isso aparece pra você, seguinte, ó, aqui, ó, você vai vir aqui, ó, no seu codex, tá, vamos colocar aqui no universo, tá, ó, e facção, lembrando, lá em Sancton, isso aqui, ó, o murmúrio, esses são os inimigos que eu vou estar jogando contra eles lá, tá, o que que, o que mais bate neles, vamos ver lá, ó, é, elétrico e radiação, certo, aqui, ó, elétrico e radiação, vamos ver o outro, o outro bicho lá, esse aqui que é chato também, tá, véia, ó, lá, elétrico e radiação, vamos ver se tem aqui, ó, necramex, eles são o pé no saco, elétrico e radiação, certo, tá vendo aqui, ó, então você vê aqui, ó, aqui não tem, não tá marcado, vamos ver esse aqui, ó, rebelde aqui, ó, elétrico e radiação, o que eu vou fazer, então, pra minha arma primária e secundária, né, aqui, ó, aqui eu vou ter que buildar ela, vou vir aqui na, na, na gataca, né, que tá com viral, vou ter que tirar viral, tá, eu vou ter que vir aqui, ó, tirar o tóxico, tirar o rive também, glacial, ah, power spike, glacial, aí montaria um viral, deixa eu lá, lá é, radiação, lá é elétrico, né, elétrico, bom, aí você vai ter que montar uma buildzinha, tá, de acordo com isso aqui, tá, gente, aí eu vou ficar muito longo com o vídeo, mas entenderam, né, sempre você cola ali e assim seria também aqui, ó, dá um exemplo, digamos que eu quero jogar contra inimigos que sejam Grineer, ó lá, universo, tá, vem aqui, facções, Grineer, corpos, Grineer, tá, vamos pegar um Grineer qualquer aqui, ó, Grineerzinho aqui, ó, o que que, hoje, né, ele tá, ó, corrosivo, então você vai ter alguns inimigos que você vai tá matando com a facilidade e montando um vídeo assim, falou? Então, lembrando, você tem aí uma semaninha pra pegar seus itens, tudo aí, vídeo foi longo, mas tá isso aí, espero você na nossa live, deixa o like no vídeo e até mais, valeu, boa semana aí e que semana que vem a gente vai tá aí com, já chegando, né, semana que vem, não, na, dia 21, não, na outra, na outra semana que vem, semana que vem já, nossa semana já tem já o nosso, nossa, Lotus com a historinha dela lá, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau!